O ouvinte é o Rodolfo, ele mandou um e-mail para a nossa produção, ele entrou em contato conosco por esse canal que é muito bom também, que é o ligado na cidade arroba jovempan.com.br Rodolfo mandou um e-mail e ele tem um problema sério de saúde, está sendo prejudicado, mais uma pessoa prejudicada pela burocracia ou a burrocracia do nosso sistema. O que acontece é o seguinte, faz alguns anos que o Rodolfo tem dores crônicas nas costas, dia 1º de dezembro, agora passado, ele foi até o hospital Vila Maria e fez um ultrassom. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro cirúrgico do mesmo centro hospitalar e no mesmo dia ele fez uma tomografia com contraste e foi diagnosticado a razão dessa dor nas costas. Foi encontrado um linfoma de 8 centímetros abaixo do coração. Para quem não sabe, o linfoma é um tipo de câncer, é uma doença gravíssima. Então, 8 centímetros. Você percebeu que o procedimento até o dia 7 de dezembro foi rápido, foi tranquilo. O problema começa depois, quando o Rodolfo foi encaminhado ao hospital São Paulo. Rodolfo, o que aconteceu então? Cheguei no hospital São Paulo, todo o processo foi rápido, foi muito bem atendido, até fazer a biópsia. Fiz a biópsia no dia 7 de dezembro e pediram para eu aguardar 15 dias até o hospital ficar pronto. Passados 15 dias, me falaram que eram 15 dias úteis. E depois de 15 dias úteis, eu entrei em contato com o hospital e a assistência social estava em recesso, assim como o centro de diagnóstico por imagens, a patologia. Olha, o Rodolfo já retornou umas três vezes ao hospital São Paulo e nada do resultado da biópsia. Ele precisa desse exame para dar continuidade ao tratamento. Ele tem pressa, é para ontem, tem que ser. A gente mandou um e-mail pedindo uma explicação à Unifesp, à Universidade Federal de São Paulo, que é a gestora do Hospital São Paulo. Ela é que faz a gestão daquele espaço. A gente está aguardando uma resposta e precisa ser rápida, porque a vida, a vida do Rodolfo depende dela. A gente está aguardando uma resposta e precisa ser rápida, porque a gente está aguardando uma resposta e precisa ser rápida.